Música Então aqui é mais um presente para o visitante que a gente tem nessa festa da uva que é feita com muito carinho para esse visitante É um totem fotográfico, onde o visitante vem, tira a foto e leva impressa embora, gratuitamente Então é legal, a gente faz pose, tem o chapéu Então o pessoal aqui atende super bem, com carinho imenso e é sempre legal levar uma lembrancinha da festa da uva, mais uma, né? Aí ele já imprime e a foto já sai na hora Já sai a lembrancinha Já sai a lembrancinha, o visitante já leva embora Já leva na hora E aí tem uma montagenzinha, né? Olha lá Vamos tirar a foto? Quatro poses Quatro poses, é rapidinho Primeiro a foto Muda? Não, mas vai ter não Foi, agora a segunda Agora a gente muda Agora a terceira foto Olha só aqui Agora a última, ó, bem legal Ah, eu tô meio... Foi Aí, legal Então o pessoal leva quatro fotos aí, então É, ele leva uma foto com a... Ele vai imprimir aqui pra gente Você já leva a sua de lembrança E eu já fico com a minha da lembrança desse momento E aqui, ó, a gente vai levar pra casa uma lembrancinha da nossa foto Pra sempre, né? Não pode ver que já quer, vê uma câmera e já quer tirar foto Uma outra atração aqui da Festa da Uva são os passeios turísticos saindo do parque e levando pra área rural O visitante vê aqui a fruta colhida, já pronta pra consumo Mas ele tem a curiosidade de saber como é feita a produção dessa uva Então aqui nós temos duas opções com duas agências diferentes Cada um faz um passeio O preço é sempre módico Custa 15 reais pra esse passeio Dura quanto tempo? Duas horas Duas horinhas de passeio Vai até uma propriedade rural E volta pra cá Pra poder continuar visitando a festa Então tem muita gente que vem de outras cidades que tá fazendo, né? A maioria de outras cidades que vem pra fazer isso Tem lá em cima Mais uma forma do visitante levar uma lembrança da festa Porque todo mundo tira foto com o próprio celular, né? Então Olha que linda Esse é o pavilhão 3, onde a gente tem a venda de frutas, né? Só os bairros da cidade são representados aqui Então a gente tem o bairro do Caxambu, Traviú, Currupira e muito mais A gente monta uma decoração E tem essa parte de escultura de frutas Então é feito com abóbora, melancia Tem uma fonte aqui que jorra vinho Só que não é vinho É feita de manteiga Aqui uma tobatinha que eles chamam de mula mecânica também Também faz parte da nossa decoração São de famílias tradicionais que cedem esse material, esses equipamentos pra compor a festa da uva Aqui são todos vendedores de Jundiaí, então? Só de Jundiaí São representantes do bairro Dos bairros rurais que tem produção de uva Então eles vêm e vendem Claro que tem mais fruta além da uva A gente tem a niagara, tem o Vitale, o Varrupi, Caquis e por aí afora Quando você fala bairro, é um sítio ou realmente é um bairro? É um bairro, é um bairro Então o bairro do Caxambu é um dos maiores que a gente tem na cidade Ele tá representado aqui por um pessoal que toma conta e representa esse bairro Então aqui no pavilhão 3, que é o pavilhão das frutas A gente tem uns bairros que produzem a uva niagara principalmente E vêm diretamente vender aqui pro nosso visitante São nove bairros no total, todos representados aqui A principal estrela é a uva niagara rosada E é o produto que eles mais vendem Eles tem outros produtos, como o caqui Que também tem uma produção bem representativa em Jundiaí Goiaba, pitaya, tá tudo aqui Até tomate tem pra vender aqui Porque tá na produção, o sítio tá produzindo Então eles aproveitam e trazem pra cá Jaca Esses vendedores que tá aqui, tem alguma autorização, alguma coisa que se paga? Todos os expositores que trabalham na festa da uva Eles estão aqui de forma gratuita É feita uma seleção pra realmente se é pro bairro, se é voltado pro bairro O artesanato é feito um cuidado, eles são todos cadastrados O pessoal do Empore de Jundiaí também fazem parte das rotas turísticas Então é tudo gratuito, mas é feita uma rigorosa seleção Pra não vir o que a gente chama de aventureiro, né? Pra ninguém que ganhe apenas em prol de si mesmo E sempre em prol de alguma coisa Esse espaço é o Jundiaí feito à mão, né? São 41 artesãos da cidade São todos cadastrados e todos eles trabalham com o artesanato de fato A gente faz um teste na casa desse artesão ou no ateliê Outro foco importante, eles sempre trabalham com os souvenirs da cidade Principalmente da festa da uva Então vamos dar uma olhadinha aqui na nossa amiga Maria Helena Ela sempre tem uma caixinha que é pintada com o foco da festa ou da própria uva Ó minha linda O que nós temos aqui de uva hoje? Olha aqui, ó Aqui a gente tem caixinhas de uva Olha aqui, ó Ela sempre produz um souvenir da cidade O visitante vem, ele quer levar uma lembrança da festa Ele quer levar uma lembrança de Jundiaí Os 41 artesãos sempre tem uma lembrancinha Um souvenir de Jundiaí Aqui é uma outra área da festa da uva Que também o visitante adora, principalmente as crianças É a nossa fazendinha A ideia aqui é mostrar para o visitante um pouquinho De como é uma área um pouco mais agrícola, mais rural É um projeto desenvolvido pelo Centro Paula Souza Pela escola Etec Best aqui de Jundiaí Aqui a gente tem a exposição de animais Que são, eles são criados num sistema de confinamento Baseado no conforto É todo um trabalho desenvolvido em cima disso Tem muita criança que não sabe de onde vem o leite Acha que o leite está na caixinha Não sabe de onde vem o ovo E aqui a criança consegue entender tudo isso Tem fogão a lenha para exposição Vende verdura hidropônica, mudas Tudo nesse espaço Mais um espaço que é gratuito dentro da festa Então, esse espaço é uma área externa Onde a gente tem o palco principal Onde só acontecem as atrações Depois das 17 horas por conta do sol Para o público não ficar sofrendo ali Nem os artistas E todo final de semana, no sábado e no domingo A gente tem um passeio Passeio ciclístico, tratorada, cavalgada Hoje é do carro antigo E aqui a gente tem o espaço Emporia de Jundiaí O Emporia a gente tem a venda de subprodutos Pães, massas artesanais Doces artesanais Cerveja artesanal Tudo nesse espaço aqui São 16 estandes Tem uma editora que é só de Jundiaí Que está expondo aqui também Salgadinho, docinho É o espaço mais gostoso da festa também E dentro do Emporia de Jundiaí A gente tem aqui o espaço que é do viveiro Terra Nova Eles fazem parte da rota turística do Terra Nova Que é uma das duas rotas que a gente já tem pronta Formatada em funcionamento aqui em Jundiaí A outra é a rota da uva E a Isabel está aqui, né? Que é representante do viveiro E eles vendem orquídeas É mais um produto de valor agregado para a festa da uva Então visitante tem muita opção aqui até a orquídea OACS? Você está como OACS? Não, ateliê do campo, né? Aqui então é mais uma área do Emporia de Jundiaí Em que o nosso amigo Ivan trabalha com produtos orgânicos Então produção de pães O que mais você tem, Ivan? Todos, tudo com produto fabricado de forma orgânica Tem inclusive o bolo com calda de uva Que é uma delícia, eu já comi Bom dia, bom dia a todos Meu nome é Gilberto Bardi Filho Sou da Secretaria da Agricultura, diretor do agronegócio E gostaria de fazer um convite a todos Que essa festa aqui é uma festa muito gostosa Tradicional da cidade Com produção de uvas da nossa região mesmo E é uma festa bem familiar Um monte de criança correndo para todo lado Muito gostosa Eu convido a todos para participarem Uma festa da família Família nacional, muito gostosa Então o turista, o povo que vem à festa Vai encontrar uma festa muito gostosa E temos vários pontos turísticos da cidade Com visita, com excursões Nesse momento acontecendo Tem a gastronomia da região Tem uma exposição de frutas Da nossa cultura Dos nossos produtores jundiaenses E tem também bastante som Bastante banda da nossa região também E vendas de frutas, vendas de uvas É muito gostoso Eu acho que é uma boa festa É um bom passeio Vale a pena visitar Os acessos para jundiaí Você pode vir pela rodovia Anhanguera Ou pela rodovia Bandeirantes E de São Paulo aqui É mais ou menos 60 quilômetros A festa está localizada bem pertinho da Anhanguera Pelo acesso pela avenida Jundiaí mesmo E rapidinho para vir Temos uma das melhores A melhor rodovia do país Que é a Bandeirantes Então é uma viagem muito segura Muito gostosa